Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada. Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Tua mãe virou pó e tu cheirou. 50 cento fumou tua mãe, velho. Tu jogou cinza dentro do teu nariz da tua mãe. Engraçado. De merda. De merda, menino. Não fala assim. Peraí, cê fumou tua mãe? Tá morto. Cheirou, cheirou a mãe dele. Tá com cinza dentro do nariz, cheirou. Que isso, cuzão? Ele queimou a mãe dele. Bora, bora, corre. Tá de uma boncainha. Faz BR, tá aí? Aí é pai, hein? O cara tá chegando, tava pegando o fabão lá, hein? Tá chegando aí, já. Ufa! Pode crer. Eu vou apresentar o meu aqui, Dede, pra você, mano. Já tá aí. É o quê? Quando chegar, você... Cada um vende uma coisa ou... Cheguei, cheguei. Tá vendendo o quê? Você tá na frente, Dede? Você tá vendendo isso aqui. Você vê, viado? Ufa! Ê! Isso aqui o KNG ia gostar. Não ia. Porque não ia ter KO. Ah, faca, viado. Ô, louco, hein? Ô, louco. Faca é importante. Massa, hein? Testa aí, vai, Dede, pra ver se tá funcionando. É legal, mano. Dá pra fazer palco? Oi, Stofaninho, como é que você tem isso aí? Achei no chão, mano. Entendeu. Bota fé. Ô, louco! Gostei do barato. Eu sei que não tem pra vender, Dede. A faca é um pouco cara. E por que você me deu uma Master Pick e não me deu a faca? Fala aí, Stofan. É exclusiva. A faca é cara? Aham. O que a faca é cara? Você está duro? Porque a gente tem que comprar ela também, tá ligado? A gente não consegue fabricar. Ah, tá. Ela sai cara. Sai 25 mil. Ué? PNR. Uma teia, gente. A faca ali no... No Braz é 2,50. Francês. É, mas não furo igual, né, Dede? Não furo igual, não? Não. Essa aqui é mais tenebrosa. Não furo igual? O GD... Conta aí, GD, que você fez com a faca. Eu furo com a faca. Viu? E a Master Pick, Dede, é assim, ó. A unidade dela sai 3 mil. Se comprar acima de 20 é 2,50. Acima de 50 é 2. Ah, mas eu só penso em pedir 100. 100 é quantas? 2 mil a unidade. Mas você não tem o desconto? Já tá com desconto. Já tá com desconto. Então faz a 1.100. Não, abaixo barato. 2 mil. Pô, é barato. Não sobe nem abaixo? É só isso aí mesmo, Dede. Mas, tipo, sem querer ser desrespeitoso. Só isso aí, mano. O cara tá dando diferença no bagulho dos caras, é foda. O que é aí, mano? Eu não sei. Gostei, viu, Vice? A Master Pick, eu gostei. A faca também é bacana. A faca é mais exclusiva, tá ligado? Tem como falar... Mas a faca, ela tem algum ferro específico? Como é que é? Ela corta mais, ela corta. É de titânio? Tem mais dano, tem mais dano. Fica pra eles, véi. Esse aqui manja da faca, mano. É só um, é só uma, mano. É igual o Machado. Vai ali, Jaime, na frente do Wave. Não, não. Não, mano. Vai ali, Jaime, Jaime, do Alporco. Vai lá, Jaime, na frente do Wave. Olha, desde o patrão. Fá ali, pô. Fá ver o bagulho, como é que o corte é. É corte estilo... Como é que é o nome daquele negócio lá que usava muito antigamente? Tramontina. Oi, filho. Pô, vai com calma aí, pai. Que eu tenho show hoje. Relaxa, não faz nada, não. Não, não. Só, só. Vai lá. Vai apagar o Jaime, mano. Eu tenho show hoje, pai. NX0, tá ligado? Ué, amanhã esquece. A faca só quem tá comprando é a grota, tá ligado? Não, cara. Essa é só pra quem tem mesmo. Nós nem ligamos de vender ou não vender. Essa é só pra quem tem. Você tá falando que a grota tem um pataque, nós não temos. É, onde que tá comprando, por aí que lá. Aqui, você não tá falando com uns duros, não? Eles compram quantas? Não, eu só tô falando, viado. Pera logo 50 facas. Vamos ver que eu não tô duro. Então demorou. Vai, vai. A planta entrega, Wave, tem? Não tem entrega. Tem. Não, 50 facas que eu vou fazer com 50 facas. Ué, é um açougue. Uma pacada verme disso aqui. E o cachorro tá me lambendo aqui na parada. Vai ter treinamento? Eu não sei usar faca. É pra marcar vocês, né, mano. O produto de vocês é bem bom. Ele vai ganhar uma foca, mano. Vocês não quer levar ele pra aí, não? Cara, eu não aceitaria o KNG, mano. Ei, KNG, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. O cenoura da criança não te ganhando. Oi! O KN, vem cá. Julie! Meu cachorro. Gente, é você, meu irmão. É você, Julie? O KNG não é adulto, mano. Que mentira! É ela, meu. Tá da polícia? Já fala abaixo aí, Fabrício. É, já fala abaixo aí, Fabrício. Quero ver quem vai ser o cachorro. Já vem se encantando. Ô, Julie, vem embaixo. Mano, pera aí. Vamos fazer uma troca, na moral? Fala aí, Fala aí. Vamos falar de negócio? Vocês ficam com o KNG, nós ficam com o cachorro. Quem tá levantando bandeira, quem tá levantando bandeira. Alguém tá levantando bandeira aí. Cara, é muito difícil. O cachorro nem é nosso. Que é o 15, caralho. O cachorro é meu, o cachorro é meu. Pode ser o cachorro com nós, tu pode ir pra lá, Caíne. Não, cara, o cachorro é meu. Tu quer arrumar comigo, francês? Não, cara. O GD, esse foi o cachorro que eu fiz depois. A gente faz lá na MEC, pelo qual é o louco. O resto da reunião é o que você, mano. Pedrada. Pô, deixa eu... Vocês não querem trocar o cachorro pelo KNG, não? Da hora. Pode ficar com esse cachorro. O cachorro é do KNG. Fala assim, o cachorro tá meio. Qual que é a gelada? Leve o KNG, cachorro. Leve o cachorro, que tá fedendo a morto. Esse cachorro tá fedendo a morto. Quem é que vocês querem pelo cachorro? O que que deu? Vem, dá pra falar, mano. Cadê o KNG? Qual é a da parada? Fala, ô! Tá ali na ponta, ó. Vai tomar qualquer chão. É perigo falar que eles querem. Vem, fala. Vem, fala. Vem, está aqui, tá aqui, mano. Vem, estão na cidade, já faz conta, Fábio. Pode vir pra cá, já. Pessoal, quando... Pula pro lado certo, mano. Coisa do lado muito pouco. Mas tu foto não volta, velho. ... Mas por que que tu não tira também e deixa nos mil? Por exemplo, se tem 10.500. Caralho, eu tô feio. 10.500 é muito feio, tá ligado? Fica com 10.000. Bichinho a qualquer gelada, bicho. É o Wave. E aí, mano? É o Wave, é o Wave. Mano, aí, Nixinha, aproveita que você senta aí na frente. Explica pra eles o que que nós faz. É pra aplicar mesmo? Fala o produto de verdade. Não, sabe? Mano, nós vendemos cigarro eletrônico e camisinha. Pra que serve? 1.500 puffs aí, o... Pra não ter filho. Nossa. Mano, nem trança. É bem bom, hein? Bem bom. Se tem uma pessoa que não testou essa camisinha, é o KNG. Porque ele não foge. A KNG não foge. Você tá por fora? É por isso que nós temos a versão muito forte. Você tá por fora. Você tá por fora. Ah, caralho. Senta aí, o francês, é que ele fez GF esses dias. Foi o Solatiel? Isso, cara. Não. Onde é o Solatiel? Não, não. Onde é o Solatiel? O Solatiel brota uma vez na semana. O Solatiel é Fifa e nada mais, né, Dudé? O Solatiel é Zica. Fifa, cigarro e cama. Tá, e aí? Qual que vai ser os negócios aí, o... Eu já apresentei o meu, mano. Explica a precificância, KNG. É, mano. É o KNG que tá um bicho, mano. Sabe aí, KNG, mano? Bora com a KNG. Vai certinho aí, KNG, por favor. Tô pensando. Pô, se... É pra falar mesmo? É pra falar, mano. É, mano. Pô, se é pra tu falar, KNG, não é de novo. Fala. Atenção, rapaziada. Tá vendo minhas mãos, né? Tô. Tem alguma coisa? Não. Não. Hum. Fecha o Solatiel, todo mundo. O que eu vejo? Ele fechado. O que ele é que tá? Vira de costas, vira de costas. Abre o Solatiel. Abre o Solatiel agora. Oh, my God. Ai, meu Deus. Caralho, my God. Caralho, my God. Ai, minha praia errada. Ele tem um fozinho? Perdoado. A gente é mágico. É isso. Pode escrever. É magia. Top. Só com ele, magia. Quer pegar a varinha aqui, Coyote? Tem essa? Tem uma magia, Coyote. Vou cuidar da tua mãe. Quer pegar a varinha? É grande. É, muito. Como assim, Dede? Tem aquele fuzil aí, Dede? Desrespeito aí na parada aí. Eu já vou começar a matar. Relaxa. Quero ver se tem essa coragem toda, meu irmão. Não, se vai, a gente não vai fuzil. É mais ficar Coyote, mas... Não, Gede. Não, Gede. Não tá consigo. Vai lá, Gede. Gede, explica. Ele tá nervoso. Tem que ser uma desenrolada. Vou desenrolar a parada. Chá, despedendo com a energia sem óbvio. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Vamos ver aqui o teste já, né, rapaziada? Quer fazer o teste na parada? Dá no cachorro. Dá no cachorro. Dá no cachorro. Dá um pra cima aí, pêssego escutado. Dá um pra cima. Só salve, Léo. Dá na cara do cachorro. Dá na cara do cachorro. Oi! Nossa! E a polícia vai vir. Meu Deus! Agora a gente vai ter que sustentar, mano. Mas sustenta, mas sustenta. Isso que acabou, saiu o tiro. Sustenta isso aqui pra você ver o problema, você arruma. Sério? Isso é assim, só esse. Isso é assim! Isso é louco, limpa o chat. Limpa o chat. Caralho, mano. Limpa o chat. Vai ter que ir na manhã, rapaziada. Vamos resolver o problema. Limpa o chat aí, limpa o chat. Não, tu vai continuar falando. Vamos vazar, vamos vazar. Não, não. Vamos ver essa história agora. Vamos ver essa história agora a fundo, mano. O que que… É. Não tem história na parada, não. Não tem história. Fala, fala, mano. Não tem história. Pode governar. Ó, mano, que orgulho é isso? Pode falar, mano. É, deixa ele que tá, ó. Deixa ele que tá, ó. Já tá tudo ali, rapaziada. Pode continuar a história aí. A funcionalidade. A funcionalidade que a gente vende água na parada. Mas o cara usava cordão de prato ou de ouro? Mano, eu tenho uma… Não quero mais essa reunião, não, Dede. Não quero mais essa reunião, não. 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 Por mim, mata todos aqui pra não lembrar do nosso produto. E aí? O que? O que? O que? O que? Meu Deus, cara. Rapaziada, a gente… Vou jogar o papo no respeito de vocês, sem quais, quais, quais. A gente vende camisinha, cigarra eletrônica, ar saborizado e pólvora. Top. E também a gente trabalha com todos os tipos de armamentos, desde explosivos até anti-aéreos. A gente trabalha com sniper, RPG, rocket. É, mas é RPG, é rocket. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Rocket é pra tanque. RPG é pericóptero. Tem uma palinha, hein? São ambos diferentes. O que? Palinha pra mostrar agora? Não. A gente só vende. 10 milhões a rocket e 5 milhões a sniper. Tá pra falar, mano. Tem encomenda pra fazer agora? Tem encomenda pra fazer. Pujo. Tá propício agora. Vai ficar faltando? É. Se não, a gente não pega. Não, a gente dá prioridade pra quem é fechamento. É isso, caralho. Se com nós é assim, pediu, chegou. Se nós pedir uma quantia grande, vai ficar faltando? Não vai, não vai. Relaxa. Vocês podem pedir uma quantia. Aqui vocês trabalham com gente de qualidade, né? É que... Esse bagulho ruim que os maloca trabalham, não. Relaxa. Tem umas pés mais do redor. É os outros. É os outros fracassados que vêm de arma. Jaime, o caralho. Mas o que você sabe, esses caras aí é... Ei, Fabreis, meu parceiro. Não trabalha direito e não entrega. Com nós o bagulho é mamão. Nem vai, não serve. E outra, nossas armas são melhores que as deles, entendeu? Tudo que eles vendem, nós vendemos algo superior. Cala a boca aí, as Maritaca. Se você conversar, é por outro canto. Nós vendemos o que eles vendem. Oi? Vocês vendem o que eles vendem ou não? Nós vendemos melhor do que eles vendem. Por exemplo, eles vendem SIG, certo? SIGSAR 556. Nós vendemos SIGSAR 557. Entendeu? A gente é acima deles. Mas é a frente do tempo, tá ligado? Por exemplo, vocês estão acostumados com o 5 e 7, né? 25 e 8. Entendeu? É que matou. Vou levar, velho. Assim, vou apresentar que eu preciso mais ou menos o nosso principal fuzil, né? Que é a SIGSAR 558 Pro Evolution Master. Eu não tô com a SIG. Puxa aí, GD. Foi que eu testei no KNG, pô. É, foi que vocês testou. Vamos lá. Por que que essa arma é boa, pessoal? O que que ela tem de diferente da SIGSAR 557? Vamos lá. Primeiramente, vocês já percebem que ela tá com alguns ataques, né? Eu passei 17 anos no FBI aprendendo a fazer arma e fazer tudo. Então, eu também sei fazer ataques. Mas eu não fui autorizado a vender ataques. Mas eu coloco uma ataques própria na arma embutida. Você pode perceber que o cano dela é mais escuro, tá vendo? O que que é isso? Tá vendo? É um bico de titânio com seis furos pra anatomializar o tiro. O que que acontece? Quando você dispara a arma, solta um fogo e dispara a pólvora e dispara o tiro. E aí, você não sei se sabe, a bala de fuzil vai capotando até acertar o elemento, correto? Com esses pinos, o descargue de temperatura é maior. Fazendo com que saia mais balas por segundo, correto? E vai mais longe a bala e tem um barulho parecendo silenciador. Dá um tiro aí, GD. Você vai pensar que vai pegar... Tenta matar um pássaro. Ele tá querendo, ele tá querendo mesmo. Tenta matar um pássaro, GD. A 352 metros de distância. Não tu, cara. Onde é, cara? Ai, que susto. Eu queria ser uma abelha pra posar na tua flor. Viu? Lá do prédio, ó. Aquele prédio. Vocês tão vendo? O pombo cai lá? 352 metros de distância. No ser humano, chega até 212 metros e 63 milímetros, tá? Mas letal? Letal. Na cabeça. Tá, demorou. Pra não ter escapatório. Entendeu? E aí, nossos fuzigs? O mais longo do nosso é a SIG mesmo. Mais... De fuzil sem ser evolution, a gente tem ali 85, chega a 222 metros. É o nosso fuzil mais longo. Pega uma visão. Pio! Sustenta, tu falou pra sustentar ela? Não tem arma não, cara. É civil, rapaz, eu acho. Aí... É... Vai dar merda, tá? Vai dar merda, tá? Vai dar merda. Não, mas tá com cachorro. Cachorro, vai fumar aí, cachorro. Só falar meu nome que eles liberam. É... Aí, beleza. Tá vindo, rapaz. Tá vindo. Vai, cachorro. Se alguém for tomatido, vai ser você primeiro. Aí, a gente trabalha com vários fuzis. A gente tem a SIG SAG 556, L87, QBZ87, AK-74 Pro Evolution Master e AK-103. São nossos fuzis. Já vou usar um corretinho. Ô, Pandora. Pandora? Ué, gente. Tá dormindo, tá dormindo. Tem que sair de cabelo azul, ela explica melhor, eu acho. Não explico não, velho. Tá dormindo? Pedrada, resolve aí, Pedrada. Ô, Ademir, vai querer alguma coisa, mano, agora? Pandora? Mano. Pedrada. Agora nada, agora nada. Ô, dá um jeito aí. Ô, Dedé. Pega a visão. Dormindo em pé. Ô, Dedé, pega a visão. Hã? Nós não vai querer nada agora, tá ligado? Tão duro. Ô, Jaime. Tão duro. Tão duro. É a realidade. Tão duro. Só vocês tão pedindo pra concorrência. Que mais nada de dual, Dedé. Que mais nada de dual, Dedé. Que nem pegou com o Gangsta. É. Ô, Fabão. Mano, eu tô propensos pra tu puxar. Ô, mas se vocês vão querer, mano, só pra adiantar. A gente tem outro bagulho pra... Tá. Vem cá, vem cá, vem cá. Então vocês não vão ver a sub e nem a PT. Ok. É isso mesmo. Demorou. Acho que ele tá de valorismo. Ah, cara, cara. Ele tá valorizando? Não valorizam, nós não faze. Apenas já sabe qual é. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Ele já sabe, Dedé. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Vamos lá.